Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com Hot Wheels Unleashed e vamos lá para mais uma corrida, olha, eu tô conseguindo, tô progredindo bem aqui no jogo, tô um tempo sem jogar, é verdade, e vamos com esse super carro aqui, esse carro aqui é muito bom e vamos nessa, manda pressão aqui, espero não falar muito alto que a música tá alta pra caramba, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o volume aqui, abaixei um pouquinho aqui o volume, pronto, alto pra caramba aqui, eu tava já gritando, acabou que veio o vizinho aqui encher meu saco, não quero encher o saco não, então vamos lá, essa aqui é a fase oficina de gravidade, garagem, hum, muito bom, vamos lá, quero ver isso aqui, continuar, minha carreta, eu vou ter que fazer uns aprimoramentos no próximo vídeo nessa minha carreta aqui, vou ver se ganhei alguma coisa nova, zoom, e go, só vamos, vamos lá, vamos lá, sinceramente, peguei um burst aqui, hum, hum, já passei meia dúzia, hum, peguei um burst aqui de novo, pôr em último aqui, que isso galera, caiu ali não, o que que houve? Splitou, splitou a pista, splitou, sai, 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 Que cara, que pista maneira Mas eu tô em quinta posição Aqui eu não dei Aqui eu não dei o drift, né? Onde eu deveria ter dado E o driftzinho dando esse aqui, dei mesmo E aqui eu usei meu nitrão Nitrão que eu preciso Velocidade, velocidade, ó, ó, ó Não tinha como Cara, quarta posição Eu tenho que chegar no pódio Pelo que eu vi aqui, eu tenho que chegar no pódio Mas eu vou chegar Mandei meu nitraço Meu nitraço aqui Cara, essa pista aqui, pelo que eu tô vendo, não tem muito Splitou, splitou a pista Não sei se essa palavra existe Splitou, mas eu acabei de criar É, isso é uma piada bem gostosa Que isso, esse meu carro é muito bom Que isso, que isso, essa chumbreca Que me passou Tive que dar um drift aqui, mandei o drift Tô aprendendo, tô aprendendo, galera Mandei meu nitro Tô em quê? Primeirão Ah, eu não tô nem olhando, sinceramente Não tô nem mais olhando agora Agora eu só tô jogando aqui como Na raça, na moral E na vontade Faca no dente Faca na caveira Você não vai subir ninguém Vai subir ninguém Ih, eu fui Ih, eu peguei o retardatário, maluco Acho que eu peguei o caminho mais longo, hein Acho que eu dei mole Pelo outro lado, acho que era melhor Ou não, tanto faz Como você é burro Esse cara me passou, é isso mesmo? Como que esse cara me passou? Ele me passou, cara Eu tava em primeiraço e ele me passou Cara, pô, dá a ver que eu cheguei Já tava vindo o terceirão ali, ó Que isso? Tô no pódio Segundão Passei e venci 58 segundos de melhor volta Recompensa O que que eu ganhei? Quero ver o que eu ganhei Quais são meus prêmios? 60 engrenagens Muito bom Bom, fiquei no pódio Mas não cheguei em primeiro lugar Eu posso jogar de novo depois Corrida contra o relógio Hum, essas aqui são tensas, hein Mas essa aqui vai ficar pro próximo vídeo Apesar que essa aqui eu falei a mesma coisa E passei de primeira, né Cara, muito boa essa corrida aqui Vale a pena você jogar Vamos pra um outro, então Subo de novo Não, vamos deixar esse vídeo por aqui Próximo vídeo Nós vamos a essa aqui, ó Contra o relógio, beleza? Um videozinho rápido Se você gostou deixa o like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Galera, por favor Se inscreva no canal Porque só pra você assistir o vídeo Você não se inscreve automaticamente E outra coisa Se inscrever não quer dizer que você vai pagar nada não É gratuito É que eles deviam mudar o termo Se inscrever Para seguir Conto com o seu Clique ali no botão de seguir Ou de se inscrever Agradeço a audiência Tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho